Pra nós, é dela que vem a nossa força. O nosso corpo é o nosso território. O nosso ventre é o nosso templo. As nossas veias são os nossos rios que bombeiam sangue e vida pelo nosso corpo. Eu me chamo Mangai, sou filha de dois povos. Sou filha do povo Terena e Pataxó. Não podemos permitir que nos prive do direito sobre a terra, do direito de viver, que nos prive da espiritualidade. Precisamos das nossas florestas em pé, porque é dela que vem a nossa força. Sem ela não somos nada. Precisamos de tudo isso que está na natureza, porque é uma conexão que tem com a gente. E que a gente cresce com esses ensinamentos através da oralidade. A gente não aprende isso em academia, em universidade. A gente aprende através da oralidade. Desde pequeno, saber preservar uma plantinha, uma semente, cada gota de chuva que cai nessa terra, reflete muito na nossa história. Então a gente sabe do valor que tem dela pra gente, pro nosso povo, pela nossa existência. Então, tem muito a aprender ainda com os povos originários. Mas antes é preciso se reconectar com a Mãe Terra. No Brasil, hoje, grandes mobilizações com os povos indígenas, gritando por demarcação, gritando por respeito pelo nosso povo. Basta de sangue derramado. Já não podemos mais aceitar tanto sangue derramado pela ganância, pelo ódio que está no coração de muitos. A ganância pelo poder, a ganância pelo dinheiro. E quanto mais tenta nos calar, quanto mais tenta acabar com o nosso povo, enquanto existir um índio em cima dessa terra, vai ter luta sim. Sempre haverá luta, luta e resistência pela nossa sobrevivência e pelos demais da humanidade.